Mais de 100 cabeças de gado participaram no concurso de gado bovino da Feira Grande de São Miguel. No antigo campo da feira reuniram-se cerca de 40 produtores, oriundos não só de Famalicão como de concelhos vizinhos. Mais do que uma atividade económica, a criação destes animais é uma paixão que vai passando de geração em geração. Isto é um desporto como outro qualquer, a gente gosta dos animais, vai aos concursos e gostamos disto e continuamos disto. Mas só vive disto? Não, não, eu tenho outra atividade. Tenho outra atividade. E isto compensa? É gosto, é como tudo. Financeiramente não, já não compensa. Quem anda por gosto não cansa, a gente gosta disto. Financeiramente já não compensa? Não, não, não. Já não é como nos tempos do seu pai? Sim, sim, não, não. Estou agora, os concursos estão a ficar, pronto, não há dinheiro, os concursos estão quase como há 20, 30 anos, isto pronto, é carolice. E criar estes animais dá muita despesa? Sim, sabe que os animais para estarem assim gelados e tudo, não é em qualquer sítio, várias vezes ao dia temos que lá ir, muito bem cuidados, tem que ser tudo, porque senão não é hipótese. Os mais de 100 exemplares de raças barrosã e galega desfilaram devidamente engalanados perante o júri e o público. O vereador do turismo mostrou-se bastante satisfeito com a adesão à edição deste ano. A feira tem vindo a ter altos e baixos, efetivamente durante algum tempo a coisa esteve menos boa. Este ano reconheço que quase posso dizer que renasceu, está novamente com muita força, temos mais de 100 cabeças de gado hoje para se mostrarem, temos mais de 40 produtores, temos produtores de famalicão, mas não só de famalicão, temos muitos produtores de fora de famalicão, e obviamente este é um momento alto desta nossa feira com muita tradição, que é a Feira de São Miguel, a Feira Grande de São Miguel. Concurso de Gado abriu o programa da Feira Grande de São Miguel em Famalicão. Concurso de Gado abriu o programa da Feira Grande de São Miguel em Famalicão. Concurso de Gado abriu o programa da Feira Grande de São Miguel em Famalicão. Concurso de Gado abriu o programa da Feira Grande de São Miguel em Famalicão. Concurso de Gado abriu o programa da Feira Grande de São Miguel em Famalicão.